Deixa eu falar de coisa boa, falar de oferta, oportunidade pra você comprar os melhores produtos a preços super acessíveis. Eu tô falando do Magalu, Magazine Luiza aqui de breves, traz sempre grandes ofertas pra você. Não perca. Eu já tô com a Mônica aqui no nosso estúdio pra justamente falar dessas ofertas e oportunidades pra você de casa. Mônica, bora trazer aí, bora começar literalmente do final, Mônica. Bora falar de uma promoção no final de semana aí que a gente vai ter? Vai ter dessa promoção? Como é que vai ser esse festival de ofertas do final de semana? Como é que vai funcionar? Vamos lá, Marlon. Uma super queima de estoque vai rolar no Magazine Luiza de Breves. Com queima de eletrodomésticos pra você, amigo cliente. Vários produtos em oferta. Vai ser sexta e sábado aqui no Magazine Luiza de Breves. Sexta e sábado no Magalu. Magalu tá localizado na Mário Curica, bem no centro da cidade, pertinho da Orla. Mas, se você não quiser esperar até sexta-feira, dá pra passar hoje no Magalu e aproveitar essas ofertas que a Mônica vem trazer pra nós. Bora lá com oferta, Mônica. O pessoal quer comprar. Bora lá. O que é que a gente tem? Vamos lá. Nós vamos ter Smart TV hoje por R$ 1.899, Smart TV 43 polegadas. Você pode parcelar em 10 vezes de R$ 189,90 ou em 24 vezes no seu cartão Luiza. Temos o G22, um super smartphone pra você, saindo hoje por R$ 1.399. É isso mesmo. O G22 vai sair pra você por R$ 1.399. Você parcela em 10 vezes sem juros no seu cartão de R$ 139,90. E vamos ter também uma lavadora, época de chuva, difícil de enxugar roupa agora, né? Nós estamos oferecendo uma lavadora pra você. A lavadora faz tudo, sai quase seca. Por R$ 1.599,90. Ou você parcela em 24 vezes de R$ 79,00. Mônica, tava prestando atenção no detalhe. O Magalu facilita demais. E quais são as opções que a pessoa tem pra, de repente, chegar lá no Magalu e já levar o produto que deseja? Nós parcelamos no seu cartão. Tem cartão também no Magazine Luiza. Você parcela em até 24 vezes. Seu cartãozinho sai na hora. Você, amigo cliente, tá pré-aprovado. Nós temos o carnezinho também. Você parcela no carnezinho, com entrada ou sem entrada, dependendo da sua análise de crédito. Nós também oferecemos o seu saque-aniversário, o saque do seu FGTS e você já sai com o seu produto. Tem consignado também. É isso mesmo. Você não enfrenta a fila. Vá até a loja e faça a sua análise. Olha, não tem desculpa pra você aproveitar as ofertas do Magalu. Então, aproveite essa oportunidade que a gente tá anunciando aqui no Balanço Geral. Corra pra lá, dá tempo de você comprar ainda hoje e aproveitar as ofertas do final de semana. Vamos seguindo, trazer informação pra você na tela a partir de agora.